Matheus Naronha Matheus S. Amoral Alô, meu Ceará, dia 2 de outubro, vote certo para o deputado federal, Matheus Naronha, 2299 A força da juventude Dia 2 de outubro, vamos eleger, o Matheus Naronha vota, eu vota, você Tem experiência, vem pra renovar, 2299 é o melhor pro Ceará É a juventude conquistando geral, tô com Matheus Naronha, esse é o nosso federal Matheus Naronha é o melhor e esse vem pra renovar, eu vou votar 2299 é o melhor pro Ceará, eu vou votar Uau, 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 uau